Muito bem-vindos ao canal Coisa de Famoso e o canal Coisa de Famoso te deixa muito bem informado sobre o mundo dos famosos e hoje dia 11 de abril o Miguel, filho da Samara e do Tiago, completou 7 meses de idade e a Samara comemorou, claro, com o mês-versário só que eles não postaram nada do aniversário, somente fotos e a gente pelas fotos vê um pouquinho do tema do aniversário o bolo muito fofinho e o Miguel fantasiado, muito bonitinho e eles não compartilharam imagens do aniversário, mas compartilharam momentos com o Miguel hoje é a primeira jantinha, hoje é a primeira jantinha, a Tia Cacá tá dando a primeira jantinha pro Miguel porque o Miguel não jantava ainda, né, ele tá fazendo o drama dele aqui, bora Miguel, choqueia pro leite, né ó, ah, bocão, hum, delícia hum, que delícia, mãe isso é bom, cara, isso é bom olha lá o Chico, o Chico tá querendo um pouco da sua comida, hein, cara hum, que delícia, bocão parabéns tá, bom dia, bom dia, bom dia bom dia parabéns, eu fiz sete meses, meu amor quem é o meninão que tá comendo? o que que você tá comendo? tá de dieta? tá de dieta? neném? tá de dieta? você tá de dieta? você tá de dieta? Miguel já completou sete meses e, em breve, fará um aninho e, claro, que a mamãe já está pensando no aniversário de um ano do Miguel temos momentos aqui da Samara com o Miguel e também os parabéns do pai Tiago cantando para o Miguel que coisa mais fofa quem que tá fazendo sete meses hoje? Miguelzinho Miguel, quem que tá fazendo sete meses hoje? quem que tá fazendo sete meses? quem que tá fazendo sete meses? quem que tá fazendo sete meses? lindo, te amo faz a musicinha sete meses sete meses sete meses te amo tá com sono, né? parabéns pro Miguel gordão nessa data querida muitas felices quanta o seu pai os anos de vida conta pro seu pai o que que você comeu hoje? o que que você comeu? ovinho sete meses obrigado papai do céu oi vamos lá oi disse natura